Em clima de festa, a paróquia latina da cidade de Hamla celebrou a festa dos santos padroeiros Nicodemos e José de Arimateia, aqueles que tiraram o corpo de Jesus da cruz e o colocaram no sepulcro. Esta é a única igreja em toda a Terra Santa dedicada aos dois santos. Nossa igreja tem o nome dos santos Nicodemos e José de Arimateia. José era de Arimateia, ou seja, de Hamla, porque essa cidade na época de Cristo era conhecida como Arimateia. Então, ele era daqui. Padre Fahim, em sua homilia, quis destacar as semelhanças entre os dois santos. Ambos eram membros do sinério que, depois de conhecer Jesus e ouvir seus ensinamentos, o defenderam. Ambos defenderam suas posições na sociedade em que viviam e ambos, com a morte de Jesus, ungiram seu corpo depois de retirá-lo da cruz para colocá-lo em um túmulo novo. Os dois, mais tarde, se tornaram seus discípulos. A presença desses dois santos entre nós lembra-nos que temos um caminho e uma mensagem a seguir. Temos o compromisso de viver neste tempo de ressurreição. Esta festa é muito importante para nós, porque evidencia a nossa pertença cristã à Terra Santa, da qual somos parte integrante. Além da paróquia, os frades franciscanos acompanham a comunidade cristã local por meio da Escola da Terra Santa, que garante altos níveis de educação através do Catecismo do Domingo e da Juventude Franciscana. O grupo de jovens franciscanos foi fundado em Hamlá há 12 anos. Nossos encontros começam com uma reunião espiritual de 45 minutos, em que falamos sobre a vida de São Francisco, seus ensinamentos e como podem ser vividos na vida cotidiana. Após a reunião, organizamos diversas atividades. Há também uma banda musical. Essas atividades são muito importantes para reunir meninos e meninas, pelo menos uma vez por semana, para se conhecerem e aprenderem a tocar juntos. Isso também ajuda a construir relacionamentos entre eles e a ter mais confiança na igreja. O convento adjacente à igreja também leva o nome dos dois santos e há décadas acolhe peregrinos cristãos como parte integrante da missão da Ordem Franciscana. O convento adjacente à igreja também leva o nome da Ordem Franciscana.